E as poeiras minerais, as poeiras vegetais Ah, eu estou fazendo um reconhecimento de risco Tem poeiras, estou fazendo um reconhecimento de risco Tem vapores Que análise que eu tenho que fazer para vapores orgânicos Ah, eu tenho gases Eu tenho que fazer análise de gases e vapores Qual a recomendação de máscara para gases e vapores Ah, eu tenho lá uns fundos metálicos Como que eu vou mandar isso para o E-Social Etc Cara, isso vira e mexe e chega Se você está trabalhando com agentes químicos Para a higiene ocupacional O que você tem que estar atento É que existem os agentes químicos E existem as formas que esses agentes químicos Se dispersam no ar São coisas completamente distintas Uma coisa são os agentes São as substâncias químicas E isso você tem que reconhecê-las Existem essas substâncias químicas As formas de dispersão São como elas se incorporam no ar E se incorporam Você tem que ter isso em mente Porque no seu reconhecimento de risco Você tem que ter essas duas informações Porém, quando você vai fazer o programa Quando você vai fazer um laudo Você vai citar apenas o agente E esquecer a forma de dispersão Isso vai estar no seu reconhecimento de risco E não vai estar no Dentro Que eu quero dizer assim Essa forma de dispersão Ela vai estar dentro do seu Processo de reconhecimento de risco Mas no resultado final Você vai estar sempre lidando Com o agente em si Vou claro até aqui O que eu estou falando para vocês Pelo amor de Deus, gente Isso daqui são erros básicos Que eu vejo acontecer direto Direto, direto, direto Isso atrapalha muito O desenvolvimento de cada um de vocês Para entender como esses agentes químicos Se dispersam no ar E o que é essa forma de dispersão? Quando eu falo de forma de dispersão Eu estou falando da maneira Com a qual os agentes químicos Saem daquele recipiente Daquele local Como ele é utilizado E como ele se dispersa no ar Para isso existem as famosas formas Poeiras Fumos Fumos metálicos Névoas Neblinas Gases Vapores E fibras E cada agente Pode se dispersar De diferentes maneiras Tem agentes que podem Se dispersar como Poeiras Ou como Fumos Tem agentes que podem Se dispersar como Neblinas E como Vapores Tem agentes que podem Se dispersar como Poeiras E aí você tem que entender Como ocorrem essas exposições Para reconhecer o risco E saber utilizar os limites De exposição ocupacional A respeito disso Ó E outra coisa que eu vou Vou pedir para vocês Em troca desse conteúdo Eu quero te pedir Para você fazer uma coisa Compartilhar esse conteúdo Em nenhum grupo de WhatsApp Que você participe Um equívoco que eu vejo Essa forma que aborda Que muitos abordam Às vezes eu pego documentos Às vezes eu pego materiais Que eu vejo Esse PPRAs Que a gente vê aí O risco Está lá assim Poeiras Às vezes você pega Um documento Está assim Gases e vapores Ou está lá Fumo metálico Vocês já depararam com isso? Isso é uma receita De amadorismo Imensa Imensa Isso é Isso é um sinal De que O profissional Que está ali Não faz a menor ideia De como trabalhar Com agentes químicos Porque ele confunde A forma De dispersão Do agente Com o risco Em si O risco Não está Atrelado À forma De dispersão Do agente O risco Está atrelado À substância A forma De dispersão É só como Que a gente vai Caracterizar Essa exposição Isso faz toda a diferença Então não existe Essa de se falar Risco Poeira Risco Fumo Metálico Risco Gases Vapor São erros Você pode até chamar Poeira Mas você sempre Tem que determinar Poeira O que? Poeira de sílica Ou você falar Poeira De arroz Poeira De madeira Tem sempre um D Fumo metálico De que? De manganês Fumo metálico De alumínio Vapor De tolueno Isso Que você tem que fazer Para reconhecer o risco Não existe a entidade Em si A classificação Então o risco Não é baseado Na forma Que o agente Se dispersa E sim Na forma Que a substância Está ali Ou seja O risco Está atrelado A substância E aí A forma De dispersão Igual eu falei É como você vai fazer A magnitude Determinar A magnitude Do risco Em si Sacaram? Isso é muito interessante Porque eu vi aqui O O Jonas falando Que participou Da última semana Do Alface E a gente faz Sempre uma pesquisa Para adequar Os conteúdos Que estão ali E etc E o que eu vejo É que Muitas pessoas Quando Se deparam Com a pergunta Que é Qual a sua maior Dificuldade hoje? Muitas me falam Ah Entendeu O que é a poeira Um fundo metálico Em gás e vapor Isso é muito simplista Isso Infelizmente Não vai te levar A chegar Às conclusões Que você Necessita Para reconhecer Um risco De uma forma Satisfatória Então você tem que Entender Essas diferenças Entender Essas nuances Nesse reconhecimento De risco Por sempre Que você For reconhecer Um risco A primeira coisa Que você tem Que fazer É um inventário E a primeira etapa Do inventário É listar Quais substâncias Químicas Estão presentes No ambiente E a forma Que elas se dispersam Ou seja A classificação Dessa dispersão Então É Ou seja A forma de dispersão Então você vai fazer O seu inventário Você vai Classificar A substância Qual a substância Está ali presente O nome O agente químico Em si E aí Você vai Linkar E trazer A forma De dispersão Isso é Primordial Para a gente saber Entendeu? Espero realmente Que vocês tenham gostado Dessa aula Beleza? Um grande abraço Para vocês E até semana que vem